O que eu quero falar? Por favor, é sobrepilar Abalagar! Quer dizer, a minha frente! Eu adoro! O que eu quero falar, mas vai falar o seu Jovem das embarcadas! Isso! Abalagem! Abalagem! A gente está dançando A gente está fazendo balde pushed Ai, Camargueira Não, não é o fogo o maior que a Matriz Não, só a galera No final, não no final E gente está soprando mulher Só, uma mulher Só, duas mulheres no meio Só, duas mulheres no meio Tem um nome de ativo Não é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Chega perto, mais uma irmã! Chega perto, mais uma irmã! Aí! Vamos lá! Vamos lá para a frente, para a Edson. O que é o nosso? O que é o nosso? Vamos lá para a Edson. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL